Dr. Alberto era um grande empresário. Um homem muito respeitado perante a sociedade. Sua história chega a ser de superação. Ele fora um homem que quebrou barreiras, e, deixou uma infância extremamente pobre, para obter riquezas, se tornando assim, um homem de negócios. Porém, junto com as suas riquezas, ele obteve um novo caráter. Dr. Alberto não era mais aquela criança doce e encantadora. Eles se tornaram Deus, um homem muito arrogante e severo. Virou assim, um ser humano muito amargo e robótico. Estava sempre ocupado, por isso, ao invés de presentear seus filhos com amor e carinho, os presenteava somente no campo material, e havia se esquecido do mais importante, o amor. Seus filhos eram muito unidos, mas estavam seguindo o exemplo do pai, tornando-se arrogantes e amargos. Dr. Alberto então decidiu treinar seus filhos para assumirem o seu lugar, e, desde então as coisas só pioravam. João e Vitor eram péssimos líderes e tratavam todos mal. O doutor, não contava com o fato, de que, a vida dá muitas voltas, e o prepararia uma surpresa muito desagradável. Em um exame de rotina, foi detectado uma grave doença, e os médicos, após muitos exames, constataram que, infelizmente, Dr. Alberto só teria apenas dois meses de vida. Aquele grande homem, severo, poderoso e muito rico se transformou em uma frágil criança, e, percebeu também, que a morte nos humaniza. Ele já não sabia o que dizer, nem ao menos o que deveria fazer. O seu mundo desmoronou. Dr. Alberto, um homem de apenas 55 anos. Muito jovem para partir desta vida, mas, devido ao estresse, se, seus, pensamentos mórbidos, e, uma vida dedicada somente ao trabalho, sua doença se agravou. Foi justamente nessa hora que ele percebeu que, nem todo o dinheiro e poder do mundo, traria sua saúde de volta, muito menos, compraria a felicidade de ver seus filhos, assumindo a empresa, se casando, e, lhes dando netos. Ele então decidiu fazer uma viagem, e, nesses dois meses, iria refletir sobre sua vida. Deixou seus filhos responsáveis pela empresa, disse que precisava de umas férias e que viajaria pelo mundo. Ele não teve coragem de dizer a verdade. No dia da sua morte, João e Vitor foram comunicados. O advogado, além de ser responsável pela notícia, recebeu outra missão de seu cliente, Alberto, e lhes disse. João e Vitor, seu pai me deixou responsável por dividir, entre vocês, toda a riqueza que ele acumulou, durante toda a sua vida. Teremos que fazer o inventário. Mas João e Vitor pareciam nem ligar para a morte do pai. Havia uma intensa tensão entre eles, que, praticamente, lutavam pela herança. Os irmãos que eram tão unidos, agora, estavam em pé de guerra. João pensava consigo mesmo. Já posso até imaginar. No cofre devem haver dólares, euros, escrituras de propriedades, ações de diversas empresas, e, quem sabe, pode até ter, barras de ouro. Não vejo a hora de meter a mão, na grana do velho. Vitor pensava semelhante ao irmão. Não vejo a hora de abrir logo esse cofre. Deve ter muita grana. O velho era muito rico e tinha muitas propriedades. Ademais, ele sempre deu mais importância ao material do que a família. Os advogados perceberam a situação, e, mesmo já sendo acostumados com esses casos, ficaram perplexos, com as atitudes dos dois irmãos. Então, finalmente, decidiram abrir o cofre. Foi um momento de suspense e muita tensão. Ao abrir, eles tiveram uma surpresa, e, com ela, um forte choque. Nessa hora, os irmãos se entreolharam e não entenderam nada. E até se perguntaram se seria aquilo, uma piada. No cofre, só haviam fotos e recados de quando João e Vitor eram crianças, uma foto, da mãe dos rapazes, algumas poesias, assinadas por Alberto, e, uma coleção de livros. Além disso, havia também, uma carta, que dizia. Queridos filhos, que eu tanto amo e pra sempre amarei. Primeiramente, gostaria de me desculpar com vocês. Dei um péssimo exemplo de vida a ambos. E também, pelo pai ausente, que sempre fui. Meus amados, como eu me arrependo. Somente agora, perto da minha morte, estou tendo consciência. Saibam, meus filhos, que esses foram os dois meses mais intensos da minha vida. A vida é muito mais do que o nosso exterior. Eu existi, somente na superfície. Nos meus últimos dias, entendi a verdade, e, a verdadeira essência do que é realmente importante e real. Aprendi a contemplar o belo da natureza, tudo, e todos ao meu redor. A noite, eu conversava com a lua, e, namorava as estrelas. Voei pelo lindo céu azul, na asa delta da imaginação. Presenciei os pássaros cantando. Aprendi a dançar com alegria a valsa da vida. Fiz uma viagem como nunca havia feito antes. Mas desta vez, não cruzei o meridiano. Por certo, vocês acham que fui à Europa? Paris? Milão? Não. Desta vez, viajei para dentro do meu ser, visitei os vales da sombra da minha arrogância e soberba. Nesta viagem aprendi a controlar minhas emoções e filtrar meus pensamentos. Nunca na minha vida, agi por impulso, e através do ego, comecei a me divertir com a minha insensatez e minhas mazelas. Percebi que uma pessoa inteligente, aprende com seus erros, mas uma pessoa sábia, aprende com os erros do outro. Por isso, se puderem, aprendam a não serem como lhes ensinei a ser. Só agora, dissecando o meu ser, percebi que eu era autoritário e rígido. Por ser infeliz, interiormente, e, verdadeiramente, me vi agora, como uma pessoa porco espinho. Agressiva por fora e frágil por dentro. A verdadeira felicidade, está na simplicidade. Passamos tanto tempo procurando, essa tal felicidade, que, na verdade, ela mora, e, se esconde dentro de nós. Tentamos conquistar, e, seduzir a felicidade, através do luxo fútil, exterior, mas, no final, todo luxo vai para o lixo. Ao morrermos, não levaremos nada, a não ser, a vida que levamos, e, o legado que deixamos. Do útero, ao túmulo. A única coisa que realmente existiu, e, sempre existirá, e, que irá nos libertar, é o amor. Eu sempre fiquei preocupado com valores econômicos. Tive poucos valores de vida. Me preocupava muito, com o ilusório, o mundo exterior, e, esqueci o meu fantástico, e, libertador mundo interior. Vivemos em uma sociedade, que, inverte os valores. Fazem do consumismo, e, da ignorância, uma escravidão mental. Me desculpem, meus amados filhos. Eu sempre os presentiei com brinquedos e muitos supérfluos, e, nunca os dei atenção, afeto, e carinho. Nunca ouvi suas histórias, suas preferências, nunca entrei no mundo de vocês. Fui um pai no piloto automático. Agora descobri, que, o amor se compara a uma flor, se não cuidarmos, e, não regarmos nossos entes queridos, com afeto e carinho, esse amor pode murchar, como uma flor, sem, a água da vida. Desculpe-me, meus filhos, se eu os decepcionei. Não havia dinheiro no cofre, e, nem nada material. Neste cofre, só guardei a verdadeira riqueza, de toda minha vida. Vocês, meus filhos, que, sempre trarei no meu coração, e, um pouco da sabedoria, que obtive, durante meus últimos dias de vida. Nunca se esqueçam, nunca é tarde para recomeçar. Após lerem a carta, João e Vitor, se emocionaram, e, decidiram, fazer igual ao pai, nos seus últimos dias de vida. Optaram por se redescobrirem, se reinventarem, e, serem aplicados, na escola da vida. Iriam se humanizar, e serem eles mesmos. Eles tiraram suas máscaras sociais, e, como seu pai lhes disse. Nunca é tarde, para um novo recomeço. Vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, se inscrevam no canal, deixem um like, e compartilhem. Muito obrigada, até o próximo vídeo.